Teu poder funciona muito bem em minha pessoa Meus olhos dilatam como se fosse de doce Teus colares brilham, mas não brilham Mas que teu sorriso, jeito que tu dança É como está em um destoque Você só pode ter um não Um relógio hipnótico feito para o meu coração Inexplicável é minha fixação Que parece que eu degustei um gole da tua poção Traz pra mim o teu jeito rebelde de odiar o mundo Sua banda favorita, sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis rubros Você é muito má, mas eu até que aturo O seu jeito rebelde de odiar o mundo Sua banda favorita, sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis rubros Você é muito má, mas eu até que aturo Turururururu, 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 mas eu até que aturo Tchau.